O RACE Uma investida Massiva dos aliados Sobre O território Que era dominado pela Alemanha nazista Se você nunca viu o seriado Band of Brothers Vejam Marinha conta com a gente Peguem as casamadas Explodam os canhões E sinalizem pra marinha Quando estiver tudo pronto Chegou a hora Já sabem Levantem A galera do desenvolvimento do Activismo Inclusive falou Caralho Que se inspirou diretamente no Band of Brothers Puta merda Pra fazer essas cenas e Velho do céu E aí? Eu tenho outro paraquedas? Ou fudeu? Velho do céu Fudeu grande Tenho reserva Beleza Suave Velho Operação Tonga Em Mervil, França Destrua as defesas costeiras Caramba Eu quase não Eu não consegui me concentrar Em conversar com vocês Porque A cinemática é foda demais Assistam Band of Brothers Não sei se eu tenho como utilizar o chat aqui Escreve Band of Brothers Banda dos Irmãos Vamos dizer assim Esse seriado Inclusive Especifica algumas coisas Sobre este dia Como por exemplo Soldados pulavam Com uma mochila De uns 30 quilos Amarrada nas pernas E todo equipamento Estava lá Arma, munição Granadas Vestimentas Tudo E durante as rajadas De baterias antiaéreas Eles perdiam Esses equipamentos E muitos dos Paraquedistas Que desceram Na França Chegavam no solo Assim como a gente chegou Absolutamente Sem Nada E olha só Eu tenho que sair fora daqui Ok Eu não posso pular aqui Essa grade Mas eu não posso ser pego Pelas patrulhas também Alemãs, né Aqui, ó O cara ali de O cara está ali com Um parol Vai, Tagitz Vai, Tagitz É, continua, hein Ok Por dentro da floresta Aqui, bem de boa Tem uma bateria aqui, ó Aparentemente O time de desenvolvimento Falou que Nessa parte Eles estavam focando Na parte de De perigo da guerra Né Não na parte do heroísmo A coisa da guerra Frequentemente Caralho O cara ficou enroscado Na árvore, velho Começou a falar comigo E tomou um tiro E aí Frequentemente O esquema é Eles focam no heroísmo Né O soldado sai correndo No meio de Trinta Dando tiro E... Consegui 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 E aqui é essa situação De tipo assim Cara, eu jamais Vou ficar No meio de trinta Dando tiro Tá Beleza Peguei o rifle Do meu brother ali Que tava preso No paraquedas E tenho duas balas Ah, tá Não tenho absolutamente nada Velho do céu Tá, o cara que eu derrubei Não tem nada também Ah, o corpo dele Não tá aqui, né Me sacanearam Me sacanearam Caramba, o corpo do cara Que eu derrubei, velho Puta merda Nossa, uma galera Passando aqui Ih, a gente Não quer ser visto, né Tá Tem gente ali São dois soldados E eu tenho duas balas Hum Tá Ok Tá Puta merda Tem mais soldado Aqui na direita E agora? Tem aqui Tem um doidão Descansando Tem outro Deitado Ah Tá Eu não vou poder Atirar O cara Tá dando uma olhada Aqui Fudeu Fudeu Morri Morreu 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 Vamos pegar munição Pegar munição Ok Tem munição aqui Tamo junto Cinco balas É tudo que eu tenho Não que seja Ruim Mas né Entrei aqui no sótão É um sótão É um Porão, né Caramba Velho Tenso 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 Tenso, velho Caralho Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha E aí? Quero uma metralhadora Pelo amor de Deus Tá aqui Beleza 29 balas Tem um vagabundo aqui Cara, eu não consigo correr Show MP40 Será que Ok Munição 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 Um tambor De quantos projetos? 60? 64 projetos Aí eu peguei Uma sua bigode Cadê? Olha o vagabundinho ali Consegui Vara Caramba Velho Eu devo estar com as pernas Machucadas Alguma coisa assim Porque realmente não dá Não tá dando pra usar o sprint Beleza Tenho mais munição Caramba, galera Isso Brother Lançaram o flare Caramba E agora? Fudeu grande Fudeu grande Fudeu grande Caramba Iluminaram tudo Velho Aí é roubado Beleza Agora eu tô mais oculto Suave Niar MP40 Niar Modelo Niar Larguei aquela sniper Ali, velho Acho que não Vai fazer tanta diferença Caralho, velho Um moinho em chamas Estão encurralados Estão encurralados Estão falando em inglês Então são dos nossos São dos nossos Estão falando em inglês É isso Ele veio com uma faca Pistolão Calma Esteem Me dá aqui Esteem é uma sub gostosinha O que é isso, oidão? Ah, eu posso procurar munição nos corpos dos Dos mortos aqui Revolver de ação basculante Trovão Trovão Que porra, Kingsley Achei que você era um deles Sorte sua que eu não te enchi de chumbo Cara, que foda Que foda, velho Que foda Code Vanguard Code Vanguard Code Vanguard Code Vanguard Galera, esse sinal Trovão As tropas americanas faziam Eles tinham palavras-chave Pra você não dar um tiro em uma pessoa Que você não tá vendo direito Eles gritavam Lightning E o outro gritava Thunder Que é basicamente Raio e Trovão É uma tradução Trovão Você não sabe porque o cara tá gritando isso Mas é O significado aí da Da comunicação militar Da segunda guerra É bom ver vocês aqui Como a gente tá? O capitão já era Agora é só a gente A gente vai E espera o resto Do sexto esquadrão O Henry falou Pra cuidar da artilharia Até amanhecer Se não der a invasão Já era Então você se acha O capitão agora Vai amanhecer em uma hora Não é hora de palo É Também não tem nenhum herói Nem cavalaria Pra salvar essa porra de dia O que ainda tem pra gente fazer aqui É tentar não morrer Tentar não morrer As casamatas dos alemães Não tão longe Eu acho que dá pra chegar a tempo Eu volto em atacar Com as companhias espalhadas A gente só vai perder tempo Você sabe o que tá em jogo Todos sabem Isso é loucura A loucura já ficou pra trás Eu tô com o Arthur Vamos terminar isso O cara com a boina Né Boinazinha ali Vinho Bonitona Legal Tá com medo de morrer Velho Bundão Bunda suja Seu bunda suja Se fosse no Brasil Pra um brasileiro reconhecer o outro A gente tinha que usar Outras Outras palavras né Se fosse carioca Ia gritar assim Ô meu irmão E o outro ia falar Já é Aí já se reconhecia Eu falava assim Não, não Isso aqui é carioca Como o Arthur Aperte quatro Pra dar ordens aos aliados Vamos abrir o caminho E o mineiro podia falar assim Você sabe se esses filhos passam na savace? E o outro respondia assim Pãozinho de queijo Aí já se reconhecia Ele falava assim Não, esse é mineiro Isso aqui não é Não é alemão Tá, e aí Vocês estão vindo atrás né Beleza, beleza Só vamos, só vamos Agora vamos emboscar Forças alemãs Uma bateria de defesa costeira Uma bateria de defesa costeira Ou seja A gente tem que tirar Os bunkers e as artilharias Pra galera poder desembarcar de barco Sem tomar bala né Olho no caminhão Thunder Lightning Qual dos alvos? Ataque esse aqui Gode Meu Deus Quase meti bala no meu Meu olhado Também entra na frente Esse tonto Uma MT Consegui Meu Deus Vai tomando aí O amassador de batata Velho do céu É, isso tem Caralho Ele vai explodir Granato de fumaça Essa MP40 Ela é bem boa Meu Deus Tô tomando cuidado Pra eu não meter bala Nos meus aliados né Sabe como é Acontece com frequência Aí agora eu flanqueei Agora sim Meu Deus Vai fora bicho Nossa Olha a galera Mete bala Mete bala clã Caramba Tá acabando a munição E a gente precisa avançar Mais munição aqui Procurar Procurar Torreta? Peraí Torreta aonde? Peraí Deixa eu pegar essa K98 Um já foi Dois já foram P Ok Caramba Tá bem recheado aqui Vou flanquear aqui Meu Deus Os amassadores de batata Tão tenso Caramba velho Tá muito gostosinho isso aqui Concentrando na MT Não consigo ver nada Legal Você poder dar Dar ordem pro seu squad Temos Jogar uma granada Na MT Temos Jogar uma granada Ah Foi Chupa Tamo junto Muito boa Sargento Todo mundo pra aquele caminhão Todo mundo com caminhão Todo mundo com caminhão Meu Deus 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 Que campanha Que campanha Velho tá brabo Code Vanguard Code Vanguard Caralho velho Tá muito gostoso isso aqui Velho Intenso E Caramba velho Espero que vocês estejam gostando Colocam nos comentários Se vocês querem ver Mais partes Da campanha Oito homens Contra um forte De armas nazista Richard Dizem que eu era louco Às vezes Um pouco de loucura É necessário Eu acho que no fim Ele entendeu E viu Que a gente era farinha Do mesmo saco Cara Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Jogue do ogro No No O No 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 Legenda por Sônia Ruberti